Tá, beijo, 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 beijo Morre Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Bora, bora O que foi? Pronta? Não Não pode, era pra estar pronta Eu tô nervosa Bora, barrigão Grava sua carinha também O pai da criança, vamos lá, o pai da criança Tem que ser forte, tem momentos que a gente tem que ter peito na vida Vambora A última vez saindo de casa Só nós Sem um nenêzinho Sendo nervoso Música 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 Tô nervosa Obviamente Mas Será tudo certo? A gente já fez a entrada nos documentos Na internação, a gente tá esperando ser chamado agora Música Agora é só esperar Tudo certo Tudo certo e nada confirmado Tudo certo e tudo confirmado, a gente só viu, né Ai, gente Ai, gente, que nervoso, meu Deus do céu Não parece real que daqui a pouco a gente vai ter um nenê Tipo, em uma hora É a cesárea Meu Deus do céu, olha a minha cara inchada Diz que eu fiz uma maquiagem Diz que eu fiz uma maquiagem Já tiraram todos meus brincos Coisa feia Parece que eu tô pelada sem brinco Muito estranho Tô com roupa bem confortável Mulho, calça As minhas blusinhas guerreiras E um casaquinho E é isso Agora é só esperar E aí, como é que dá? Ai, mano Teve acesso Os braços, tá tudo certo Só com o selinho e registros Tudo bem? E essa roupa bonitinha? Faz parte Tá linda Só com óculos Só com óculos Tá linda, tá linda Tudo pronto? Agora sim Vestido Vestido é prater A Ju já fez o acesso interminoso Agora Bora lá Tudo prontinho Boa! Tchau! 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 Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, 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 seja bem-vinda. 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 Seja bem-vinda.